Ah, bora. Você faz esforço pra não jogar de Al-Elix? Não, eu gosto dela, mas porra, depende do time, né? Eu gosto de pagar a Al-Elix, um dos meus favoritos, na verdade. Mas eu vou mais do que eu tô afim de jogar, tipo, ah, hoje eu tava afim de jogar de Atatós, que coisa rara de querer. Geralmente eu não quero jogar com Atatós, porque geralmente eu acho ele meio... meio brarabim, brarabum. Tá bom, Atatós, já entendemos, você é o Fenrir, beleza. Pô, tem que comprar pote com essa porra aqui, não, então foda-se. Vamos sem pote mesmo. É, fazer brinco, foda-se. Posso me foder? Posso me foder, mano, tem nada. Eu espero que se masturamos no final do dia lembrando as vitórias. Sempre joga de pau dura, pensando nesse momento, é doente. Caralho! Nunca pensei por esse lado, mas não, acho que não. O Speck só é viciado mesmo. É, porra, cedão. Belas calças pretas e douradas, assim, né? Olha só. Olha que caldo. Que homem esbelto, tem um peixe no seu ombro. Será que você não tem bafo? Tem bafo de tilápia? Deve ter, né? Peraí, tem um olho cego, porra. Olha o olho dele. O olho esquerdo, no caso direito, na nossa esquerda. Full cego essa porra. Faz isso não, Chido. Começa com uma bota nível 1. Com uma bota nível 1. Ih, agora já me fudindo. Mas, porra, eu vou rushar essa coisa aqui rapidão, né? Pelo menos. Ah, eu não sou você! 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 Vamos trocar Ele vai solar o mid-camp e a Morrigan... Ah, chega a Morrigan pra esquivar Aqui tá uma Poketur Ah, tô podre hoje velho Tô toda hora peidando nessa porra Deus do céu, o que tá acontecendo comigo Ficou frouxo Não Fiz merda Ganeshinha, filho de uma puta Ah, toma no meu cu Olha a vida que todo mundo ficou nessa porra Tá vendo, a gente tinha 13 ele já Vai se fuder Mas eu já era o Shell Shell Sorry Ganeshinha Ganeshinha arrombado velho Coleiro Ah, o Prisão roubou o buff dele pelo menos Quem ligou aqui? Ativando Nada, tá nada Tu na frente se eu morri, tu na frente do Neza ainda E aí Tô 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 E aí Tô Não vai me seguir ainda velho Sai se eu pescou o tapa do cara Sai porra Opa Otário Otário Meu hein Solta do meu pé Bosta Sai do meu cu bosta Você de rato lembra da Cronenberry Mano, eu só jogava de rato naquela época Era com o rato com umas 3 estrelas, só jogando de jungle Eu jogava muito com o rato Ele era muito forte na época se não me engano Ele roubou os dois Vagabundo, sem mãe Eu odeio que ele tem que pegar nele com tudo de jungle Porque eu tenho que chegar muito perto Ele dá silence, ele dá ult, ele dá nocap Ele faz os caralho todos Tá Ele A Ele 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 Oh Speed, porra, sacanagem, dá pra brincar aquele Cucu, o Cucu não, o Jomongand, será que o Cucu não está colocando no mundo dentro da torre? Eu errei a pô da cola NÃO! Como que ele tinha ult de novo velho? A vida que ele sai, eu só fui nele porque eu achei que ele não tinha ult, Cucu Acho que vou fazer Transcendência e depois fazer o Rato Bruiser, porque o Rato Bruiser é muito bom Ult da Morgan Dá pra tomar a cacete, Morgan Ai eu vou perder a visão dela agora E o Nezal tol Eu não queria o Engage na hora que eu vi o Ganesha Morreu no Basque de um Xingqian, que tristeza Foi Shell dele e Ult dele, lembro E Ult do Nezal Eu ia esperar a punta não, só que ele foi pro Red, então... Bora ver Acho que vou fazer isso mesmo, Transcendência e depois meter Full Death, foda-se Rato é roubado, você pode fazer qualquer Druid que funciona Não entendo esse personagem Não entendo esse personagem Não entendo esse personagem Deixa eu pegar, vamos segurar a punta aí Foi melhor que o meu stun Podia ter speed né? Isso é bem nice Esse meu speedzinho tá nice Eu quero roubar uma banca Eu quero ir rápido Trans 1400 com 1200 Dá pra armada aqui No campo de favelas de mods você clica na lista de pessoas assistindo a live que você consegue ver Duas pessoinhas, aí você vê os espectadores e os mods Tem um ardo aqui velho Os inimigos estão na direita O que foram os árbitros atrás da direita O que foram os árbitros atrás da direita O que foram os árbitros atrás da direita Eu não sei o que eu esperava O inimigo ultimate Vou fazer isso daqui Depois eu faço isso e isso Opa 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 A gente aumenta muito mais o dano né Porque tipo são 4 bolinhas que ele manda 5 bolotas que ele manda 4 Opa Opa A porra Não surgiu uma morga ali Morga bate pra cacete Jesus Christ Gostou Gostou Esse Ganesha é uma puta Do caralho Esse Ganesha é uma puta Ouvi esse Ganesha é uma puta suja do caralho velho Toda hora ele me ulta, toda hora ele me dá silence Meu amigo, aí não Se ele tivesse um blink, ele pegava tanta gente Quem que é esse Ganesha? Meu DC é bom, confia Sua pique que é boa, meu filho É o quê? Alô? 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 Não é bom? Se eles roubarem, ele tem um meia pra caralho A gente perdeu Agora sai sem fatalidades? Não Agora sai sem fatalidades? Não É isso, fizer uma agulha matando 3? Sabe, essa piranha tem críticos, eu to sem cooldown. Sai de perto de mim. Se tiver um tiro, me mato, sai fora. Não, esse cara tem um estudo da hora, viado. Vai. Vai tomar no cu. Oi, e aí, Marinho? Tranquilo? Eu ia brincar, mas o brinco não saiu porque ele deu o som muito rápido. Isso aí é fake, hein? Isso aí é fake, hein? Esse clipe aí é fake, digo mesmo. Vocês tão fazendo um clipe fake aí, porra. Fazendo um clipe fake aí, porra. Não tô tão de bom porque não ganecha me fudendo o jogo inteiro. Mas tirando isso, tá tranquilo. Vai ter que acaso no antes do vídeo. É, se o clipe der muito view, eu baixo depois que eu vejo de acordo com os views. Tem um clipe que é bom, só que não tem muito view e eu não consigo nem encontrar o clipe. O lado bom de ser quem? O lado bom de ser quem? Qual o lado bom de ser quem? O lado bom de ser quem? De verdade eu não sei. Eu sou o lugar bom de ser quem é que ele tá passando. Eu sou esse maluco assim. É, como que você não caçou o skill dele, velho? Só que eu queria mesmo. Opa! Você já tem seus subs? Expert Player BR? Tudo eu falo hoje? Já sabe? Caralho, o Mild? Mild pra caralho! E vai dar pelo seu apoio, cara. Muito grato mesmo. Eu já falo Magraute. Magraute? Assim que fala? Ultimate está pronto! E vai dar pelo seu apoio, cara. Completado! Ótimo! Você errou! Ops! 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 Minha última foi uma porra. Tem uma Morrigan aqui. Ops! Ainda porra, eu achei que tinha inimigos aqui. Eu quero ir rápido! Ah, tem uma porra de uma cobra gigante grossa aqui. Ops! 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 Tô sem vida! Sai de perto de mim! Não encostem em mim! Não encostem em mim! Não encostem! Só essa vagabunda! Peguei um kill! Começamos! Vamos jogar agora, porra! Peguei um kill! Peguei um kill! Peguei um kill! Peguei um kill! Com a morte na mão faz 3 horas, né? Mano, não dou essa bosta! Hummm... O que tá afidado no meu time? Você nota 5 barrado? 3... 2 barrado? Hum... Tá tão ruim, tá tão mal... Peguei um kill! Peguei um kill! Seu torre direita está em ataca! Foi o beat do Nezah quando caiu na ult. Eu usei beat mesmo, eu errei na ult. Ele usou beat mesmo, eu errei na ult. Ele usou 2. O que quando eu leio o shield eu uso a voz assim pra ler? Como é que o Senha fala meu nome? Cheato! Não, esse é o bombe! É que eu só consigo lembrar da voz do Senha xingando, eu não consigo lembrar da voz do Senha em paz. Ele deu errado! Cudeu pra caralho! Time, 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 time! Cadê vocês que eu pedi ajuda? Tchau! Saço a f***! Mano, cadê meu ultime? Não, filhão! Ele foi pra direita? Eu falei gank, miro, ninguém foi no miro comigo? Agora boa sorte, né? Blink nesaut do Jomungan. Caralho, velho! Me fuderam! É pelo follow nome grandão. Isso não é tão grandão assim. Só tá na maiúscula, né? No smite na planilha das armas de fogo, o que o time inimigo tá usando logo dois? Um gun mexe... Nossa! Fala um pouquinho, vai! Acuculem! Come a cu deles, cu! Come a cu deles, cu! Vai, transforma essa porra! Mata todo mundo! Isso aí sou eu, mas só que não sou eu! É outro inimigo do mal! Morga toda cagada de vida! Não lembro da voz do Senhor, né? Ai, minha xereja... Muito bem! Peguei um kill, o que que eu matei? Por que você não pode ser mais como seu alívio? Caralho, o cara tomou um atropilo ali. O cara não para, filhão! O cara com um de vida continuou batendo, filho. Passou-a-a-aarrri É, fodeiro com um shibau ali Porque ela transformou e morreu É muito bochante quando isso acontece Você luta de Morrigan e logo em seguida morre Acho que os três que foram na Morrigan Um inimigo foi escravo Um inimigo foi escravo Você defende todos os inimigos Não vai levar até dois Foda-se No Jamungand o que é bom? A voz dele tá... não, não é boa não A voz dele tá bem ruim O que o cara está fazendo, velho? O que o cara está fazendo, WTF? Caralho, velho! Que porra foi essa? Se eu tivesse medo... Nada! Entendi nada Ele só morreu What the fuck? As ideias desses caras, velho? Tivemos um early game um pouco inconturbado? Tivemos, né? Mas... O que você fala? Eu sou muito ruim de jungle no early game Na 8 game eu faço o meu, filho Meu late game eu garanto Eu sou meio mid, né, porra? Meio mid eu gosto de ficar farmando Aí eu venho pra porra da jungle Eu quero ficar farmando E esse jogo aqui me fuderam, né? Convenhamos Ganesha me deu no silence A porra do Nejah me ferrando também Próximo mid aqui Na 8. Atenção para o lado esquerdo Seu time está destruído o lado esquerdo Reino Atenção para o lado direto Tá, tá com você Bola de jogo, né? Olha a fence derretendo, filho Puxou me isso... Deixou no far hetano, né? Os equipos estão destruindo um inimigo direito. Os equipos estão destruindo! Os equipos estão destruindo! Vamos pegar a velha! Para mim! O poder nada... O poder nada vem e puxando vai falar com essa onda. Filho da p'ta... Eu caguei o meu elixiri de todo mundo! Ligir, bom game, bom game!